O farrope não é cantor, é cantador de anandotas. O farrope não é cantador de anandotas, é cantador de anandotas, é cantador de anandotas. O farrope não é cantador de anandotas, é cantador de anandotas, é cantador de anandotas, é cantador de anandotas. E ele dizia, não canto, canta Alberto, não canto. Estantes eles diziam-lhe assim, canta Maricas. Aí ele começava a cantar, ai, 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 ai. Não era português. Alberto Ribeiro. Alberto Ribeiro, Alberto Ribeiro, ó amigo, ó amigo. O Alberto, era o Alberto Ribeiro, boa memória, boa memória. Sei que está na solidão, que traz a alma na garganta, quando cantar todo o sonho no coração. O passarinho cantou, as patas da madrugada, o rosto lindas cartilhas, as patas da sua amada. Por ouvir cantar tão bem, a sua amada chorou, aos quatro da madrugada, o passarinho cantou, a lentejo. Oi, está no seu venado aí para baixo, mas vamos lá embora, dá um bocadinho de alma a isto, pá. O passarinho cantou, as patas da madrugada, cantando lindas cantigas, à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão bem, a sua amada chorou, aos quatro da madrugada, o passarinho cantou. É que a música é tão boa, que até parece um CD, isto é padre, não sei, cara. A música é tão boa, que é tão boa. A música é tão boa. A música é tão boa, que a música é tão boa. O rio caia, as ondas, o rio pesado, levando ao passado, o rio caia, as ondas, o rio pesado, levando ao passado. Estou chorando ao empejo da minha alma, dormindo, dormindo, cantando, sem feira, que antes há calma, há calma, sem ferido, sem feira, que antes há calma, Acalma, sei fã do trigo, sei faz penas da minha alma, sei faz rir, leva-as contigo. Sei fã do trigo, sei faz penas da minha alma, sei faz rir, leva-as contigo. A rolai do Alentejo, olhei para trás, chorando ao Alentejo da minha alma, tão longe de lá. A rolai do Alentejo, olhei para trás, chorando ao Alentejo da minha alma, tão longe de lá. A rolai do Alentejo, olhei para trás, chorando ao Alentejo da minha alma, tão longe de lá. O Alentejo, olhei para trás, chorando ao Alentejo da minha alma, tão longe de lá. Foi um toiro que o matou, não deu de infelicidade. Eu nunca mais voltei, nem sei se o foi rei, tal é a saudade. Foi um toiro que o matou, não deu de infelicidade. Eu nunca mais voltei, nem sei se o foi rei, tal é a saudade. A rolai do Alentejo, olhei para trás, chorando ao Alentejo da minha alma, tão longe de lá. A rolai do Alentejo, olhei para trás, chorando ao Alentejo da minha alma, tão longe de lá. A nossa cidade, a nossa cidade.